Fala aí, galerinha do YouTube! Pessoal que acompanha nossos vídeos aí, pessoal! Beleza? Bom, hoje eu tenho uma aula para vocês. Na verdade, são vários vídeos. Olha o tanto de conexão que tem aqui. Nós separamos todas essas conexões aqui. Tudo para vocês, gente, dar um passo a passo para vocês, assim, bem, 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 bem top, tá? A gente tem duas caixas d'água aqui, ó. Essa daqui de 310 litros, tá? E essa daqui de mil litros. O que a gente vai fazer, pessoal? Presta bem atenção nessa série, que essa série vai ser top de linha. Cada vídeo que eu fizer dessa caixa d'água, você vai ter uma surpresa, um ensinamento com bastante profundidade, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito, muito, muito a economizar uma grana aí na instalação da sua casa. Beleza? Então vamos lá! Nesse primeiro vídeo, eu quero te apresentar uma peça que talvez você não conheça ainda. A primeira peça que eu quero te mostrar é esse clique adaptador para caixa d'água, tá? A gente está muito acostumado com o flange, né, pessoal? E eu quero mostrar para você a diferença, tá? A facilidade que essa peça aqui tem, que é muito mais simples e muito mais fácil para você fazer uma instalação numa caixa d'água. Aí, pessoal, ó, agora a gente vai ensinar para vocês uma coisa. A gente tem que fazer aquele furo ali, tá vendo? Esse mesmo furo, a gente vai fazer ali embaixo para mostrar para vocês, ó. Então vamos lá! Vamos furar ali para vocês verem a gente fazendo o furo, tá bom? A gente usa uma serra copo, tá? Então aqui eu vou usar uma serra copo, ó. A vantagem de usar uma ferramenta dessa é que você tem um furo perfeito, tá? Agora eu quero mostrar para vocês a diferença da peça. Como é que era o sistema antigo? O sistema antigo, que é o flange, você tem que botar essa peça aqui, ó, é assim que funciona. O sistema antigo você tinha que fazer assim. A gente colocava aqui o flange e aí alguém tinha que segurar lá para você, para você poder colocar, não é isso? Agora, olha a facilidade desse clique aqui, ó. Olha a facilidade, pessoal, dessa peça aqui, ó. Você simplesmente pega essa peça aqui e encaixa aqui dentro, ó. Você vai fazer isso. Você vai fazer isso aqui, ó. Vai colocar ela aqui dentro, desse jeitinho. Instalou aqui, vem aqui e faz exatamente isso aqui, ó. Ó. Muito simples de instalar, tá? Você só aperta aqui fora e você não precisa ter acesso dentro da caixa d'água. Tá vendo a facilidade, pessoal? É assim que ela fica. Aí é que você dá um apertozinho, tá? Você aperta aqui para roxar e ela tá pronto. Simples assim. Nos próximos vídeos nós vamos aprender todos os macetes de uma caixa d'água, beleza? Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Vamo que vamo, porque tem muito trabalho para fazer. Valeu, tchau, tchau, tchau.